Olha aí amigos, olha aí ó, olha aí que coisa fofa, tá só na expectativa aí da sangria? Olha aí ó, ó bem perto pessoal, o horário que eu vim hoje pela manhã, vou mostrar esse garoto, qual é o nome dele? Braia, olha Braia, ano que vem você vai estar vindo aqui para mostrar esse vídeo, mostrar o Braia, aqui no Vajota Notícias Olha, águas lá, chegando, estamos esperando, olha o cara, cadê a baladeira, cadê a baladeira? Tá, baladeira, pronto, um abraço aí para a garotada, chegando aqui pessoal, tá vazando ali o... Aqui no escama peixe, tá bem próximo, várias pessoas aqui, são que hora, meu amigo Joelson? A gente vai falar o horário, o Fábio Dourado aqui no Vajota Notícias 1h40, pessoal chegando pessoal, naquele ponto que a gente gravou ontem ó, fica aqui ó, transborda para cá Olha aí pessoal, mostrar ó, sangradouro aqui do Açú de Aradas, com vários vazamentos ó Ó pessoal, mostrando aqui para vocês através do Vajota Notícias, estamos aqui exatamente no escama peixe Tá chegando lá, viu pessoal, é hoje, é hoje, a gente vai mostrar para vocês, fica ligadinho aqui no Vajota Notícias Olha aí amigos, a água tá aqui, viu ó, Fábio Dourado, estamos aqui bem, tá bem pertinho ó, sol quente A gente tá aqui para mostrar para vocês, tá bem pertinho hein, de transbordar aqui na sangria Vamos lá, vamos lá, sol quente, segue aí nosso canal no YouTube, Fábio Dourado, nessa segunda-feira 10 né, de abril Olha aí E aí